A tragédia pode acontecer em segundos. Aqui não aconteceu porque ele sabia nadar para sobreviver. O programa Swim to Survive foi desenvolvido pela Life Saving Society, uma organização nacional de caridade que se esforça por evitar afogamentos e outros acidentes na água. O programa da sociedade Swim to Survive, Nadar para Sobreviver, ensina as três técnicas necessárias para sobreviver uma queda inesperada para água profunda. A primeira técnica, Nadar para Sobreviver, é rolar para dentro de água funda. Cair à água é algo desorientante e que ameaça a respiração normal. Ao rolar para dentro de água, a criança simula uma queda e aprende a orientar-se em direção à superfície após um mergulho inesperado. Os instrutores ensinam as crianças a ficarem de cócoras à beira da piscina. As crianças cobrem a parte de trás da cabeça com as mãos e encostam o queixo ao peito com os cotovelos junto ao corpo. Após respirarem fundo, perrolam para dentro da água e distanciam-se do lado da piscina. Quando voltam à superfície, as crianças levantam a cabeça para respirarem e voltam à beira. A segunda técnica, Nadar para Sobreviver, é de nadar no mesmo sítio durante um minuto. Ao dominarem a técnica de nadar sem saírem do lugar, aprendem a manter-se à superfície. Assim, podem proteger a via respiratória enquanto retomam o controle da respiração e usam esse momento para decidir o que fazer a seguir. Ao princípio, as crianças praticam a água que lhes chega ao peito. Os braços e mãos movem-se para a frente e para trás, logo abaixo da superfície. Depois passam à água mais funda e usam os braços e pernas em conjunto. A terceira técnica, Nadar para Sobreviver, é nadar 50 metros para atingir um local seguro. O instrutor indica às crianças que entrem em água que lhes dá pela cintura e manobrem para ficarem com o corpo na horizontal, tanto de brusos como de costas e com a cabeça dentro ou fora de água conforme se sintam mais confortáveis. As crianças impulsionam-se para a frente usando o método que preferirem. Qualquer braçada ou movimento de pernas é aceitável. O estilo não é importante, o que importa é cobrir a distância. Uma vez que as crianças tenham dominado cada uma das três técnicas, põe-nas juntas em sequência tal como pode ser necessário numa emergência real. Juntas, as três técnicas preparam a criança para sobreviver uma queda inesperada para a água profunda. Um primeiro passo importante para a segurança em torno da água. Todas as crianças devem aprender a nadar. A Life Saving Society encoraja fortemente os pais a inscreverem os seus filhos em lições de natação. Se todas as crianças aprendessem a nadar, ou pelo menos aprendessem a nadar para sobreviver, o número de afogamentos poderia ser dramaticamente reduzido. Para mais informação acerca do programa Swim to Survive, visite uma piscina na sua rotondeza ou lifesavingsociety.com. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri